A Secretaria de Cultura, ela foi criada em 2010 e implementada, de fato, no ano de 2011, mas o trabalho de discussão de políticas públicas do setor cultural inicia desde a primeira conferência, em 2008, em 2009, acontece a segunda conferência, que inclusive foi muito importante para ser tomada a decisão de criação de uma secretaria específica, que até então se resumiu um departamento, uma subsecretaria, dentro de uma cidade como Paraty, isso é muito importante, porque foi a partir daí que nós conseguimos, então, começar, de fato, a institucionalizar a cultura através da criação do sistema municipal de cultura que se dá nas discussões, onde iniciamos a gestão em 2013, com as 13 rodas de conversa, na sequência, na mudança de gestão de 2014, pudemos fazer a adesão do sistema nacional de cultura e, em paralelo à criação do sistema estadual de cultura, Paraty também já trabalhava na criação do sistema municipal e que é onde surgem, então, todas essas ferramentas importantíssimas para a construção e implementação das políticas públicas. Então, em 2015, através da lei municipal 1997-2015, nasce o sistema municipal de cultura, composto por uma série de ferramentas, entre eles e esse conselho, que é de fundamental importância para a implementação das demais peças dessa engrenagem toda e que culmina hoje com tantas conquistas e tantas realizações que nós temos em Paraty acontecendo, mas só o início de muita coisa que está por vir justamente por trabalharmos diretamente com a implementação dessas políticas públicas. Eu, enquanto agente cultural, atuante já no setor cultural do município, desde os meus 15 anos. Em 2013, eu entrei na Secretaria de Cultura como diretor de eventos culturais. Em 2014, fui convidado a assumir o cargo de secretário de Junto de Cultura de Paraty junto à secretária Cristina Mazedo, na época, onde permaneci até o ano de 2020, quando assumi a secretaria enquanto secretário. Então, nós participamos de todo esse processo de construção dessas políticas públicas, dessas ferramentas necessárias para a implementação das políticas públicas de forma permanente na nossa cidade. Paraty, eu costumo dizer que Paraty é conhecido e reconhecido mundialmente pela sua cultura, mas nós não tínhamos esse processo institucionalizado e fortalecido para que fosse atuante e dependente da gestão que está à frente à pasta da Secretaria de Cultura. Porque, a partir do momento que nós conseguimos ter a participação da sociedade civil através do conselho, na discussão da implementação dos recursos, das políticas públicas, a apropriação da população é muito maior e a gente consegue, de fato, garantir essa participação constante que vai num trabalho conjunto com o gestor que estiver no momento na secretaria. Então, ter participado da construção, da implementação de todo esse processo para hoje estar em pleno funcionamento e num diálogo constante com a sociedade civil através do Conselho de Cultura e seus representantes eleitos é muito importante.